fala a galera ligada de pnp quem fala com você voltamos aqui com 10 desse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como pegar aí o pauzinho nada feio que viagem é esse tão nessa parada que vai ser o seguinte aqui nessa área aqui ó tem que ficar mais ou menos quase acho que uns 40 segundos aí que a sua telha começar a ficar verde você vai ficar como fosse com o dor né você vai ficar fedendo mas é isso aí mesmo aí você vai ficar fedendo aqui ó aí na hora que aparecer a contagem no canto esquerdo aí você vai correr embrada na mente até você chegar lá no outro lado pela nossa plataforma e pega lá o baú e fazer um cortinho no vinho que a caminha morrendo de uma maneira boa o amor de pau é que não vai bandir não correu a cabidão ainda não é merda para que você correu lá de ouro negra que a gente Ae pessoal, acho que se pega e tem esse baúzinho doido Eu não ganhei nada porque eu já tinha pegado Então é isso e nos vemos no próximo vídeo Valeu! Olha o que eu queria me acertar Valeu! Fáááááááááá!